Sejam bem-vindos à página oficial do Facebook do INFESTA. Tenho aqui duas meninas simpáticas, a Mariana e a Tereza, duas irmãs que jogam na equipa sénior de vôleibol do INFESTA, ao qual eu agradeço terem aceito o convite para estarem aqui comigo e conversar um bocadinho sobre a carreira delas e não só, a anterior a terem chegado ao INFESTA. Boa noite Mariana e boa noite Tereza e obrigado mais uma vez por terem aceito o convite. Boa noite e obrigada a nós. Obrigada. A Tereza tem 34 anos, é natural do Porto, vive na Maia, é farmacêutica de profissão. Curiosamente, a única diferença para a irmã Mariana é mesmo na idade, tem menos de 4 anos, tem 30 anos, mas também é natural do Porto, vive na Maia e também é farmacêutica. Tereza, como é que surgiu o desporto na tua vida? Os meus pais sempre praticaram desporto, inclusive a nossa mãe é professora de Educação Física e portanto nós sempre fomos muito incentivadas a praticar desporto. experimentamos uns quantos antes do vôlei, mas não se percam, vão aparecer estes comentários, vocês vão se perder, não se percam, podem continuar. Os meus pais também apostaram muito no vôlei, inclusive jogaram, os nossos primos também jogaram, portanto é uma família muito dedicada ao vôleibol e por isso nós também achamos que esta era, começamos neste desporto e gostamos e por isso continuamos, desde sempre. Muito bem, Mariana, é igual para ti? Sim, com a pequena nuance de que eu não queria jogar vôleibol quando eu comecei com 6 anos, eu não queria, foi a minha irmã que me arrastou e fez-me quase com um ultimato. Tens de vir experimentar, se não gostar não vais mais. E eu fui, lembro-me, para os mini A, ou um sábado de manhã, passei lá amanhã todo e depois não quis sair, por isso a partir daí foi, como costumam dizer, amor à primeira vista. Muito bem, muito bem, digam-me uma coisa, vocês são farmacêuticas de profissão, teve alguma influência o vôleibol como isto, embora seja uma coisa totalmente diferente uma da outra, o vôleibol e ser farmacêutica? Não. Eu decidi, acho que no dia em que concorri à faculdade, porque nunca foi uma coisa sobre a qual eu pensei. Foi no dia em que preenchi o vôleibol que decidi o que é que ia seguir. E a Mariana quis seguir. Eu confesso que tirar, por exemplo, a educação física, que é o mais parecido com o vôleibol, não é desporto, chegou a fazer parte dos meus planos, mas eu não consigo gostar de desportos a solo, eu gosto de desportos coletivos, ou seja, para mim tinha que ser vôleibol ou vôleibol, não podia ser mais nada. Pois, não gostas de tênis, tem que ser vôleibol ou qualquer modalidade assim de parecida. Não, ou seja, handball, algo coletivo, mas... Muito bem, muito bem. A vossa carreira também é muito parecida, queres nos contar a Tereza? Sim, é parecida. Começamos a jogar em e-fans, foi onde... eu vou falar por mim, é melhor. Depois a minha irmã vai falar por ela. Comecei a jogar em e-fans, mais ou menos com, sei lá, 6, 7 anos. Fiz toda a minha formação em e-fans. Entretanto, cheguei a jogar na equipa que o e-fans teve na A1, durante os 5 anos que estive na faculdade. E depois, depois de ter terminado o curso e ter começado a trabalhar, achei que aquilo não era para mim. E fui jogar durante algum tempo na equipa B, nas séniores B do e-fans. Depois disso, fui... tive dois anos na Académica de São Amédio também. E depois fomos para o Boa Vista. Nessa altura, a minha irmã tinha sido convidada para ir para o Boa Vista. E eu fui um bocadinho por arrasto também. E tivemos esse ano no Boa Vista. E depois, estas últimas 5 épocas no e-fans. Tu falaste que jogaste muitos anos no e-fans. Fizeste toda a tua formação no e-fans, é isso? Toda. É igual para ti, não foi, Tereza? Mariana, desculpa. Sim, eu fiz a minha formação no e-fans também. Eu comecei com 6 anos, lá está. Quando fui arrastada. Depois, por volta dos 20 anos, se não me engano, eu saí do e-fans. Fui chegar para o castelo, a meio de uma época. E terminei essa época no castelo. E comecei a época seguinte, da qual eu saí a meio, mas já combinado, já tinha avisado, porque fui de Erasmus. Então, não terminei essa época. Quando voltei, tive então o convite para ir jogar para a Boa Vista. Ficamos lá um ano e depois surgiu este projeto do Infesta, que nós decidimos abraçar. Muito bem. Como é que vocês chegaram ao Infesta? O grupo que nós tínhamos da Boa Vista era um grupo muito unido. E a verdade é que nós viemos algumas. De lá, viemos muito outra, com a Mariana, com a Sara, eu, a minha irmã, a Sofia, que também joga connosco ainda, a Sofia Timentel. Então, recorda-me mais alguém, Tereza? Sim, ainda bem. Quer dizer, veio a Raquel também, que na altura não estava a jogar, mas a Raquel também, como estão também connosco. A Andreia, que estava preparada por causa da licença, de uma eternidade. E depois a Amanda, que também chegaram a jogar lá e que vieram para a Infesta. Muito bem. E destes anos todos, vocês têm títulos conquistados, para além do Regional e Nacional pelo Infesta, há cinco anos atrás? Eu só tenho o Regional e o Nacional pelo Infesta. Pelo Infesta. Ok. A Mariana, é que parece-me que tem mais alguns. Assim, tive alguns títulos regionais na formação, que foi, vá, o vice para mim não conta, tem que ser pódio, por isso só tenho a Infesta. Ah, pronto. Muito bem. O que é que significa o voleibol para vocês? Mariana? É sim, para mim, eu gosto mesmo muito de jogar voleibol. Para mim, o voleibol é como, eu sinto o voleibol como, o momento do dia em que eu não penso em mais nada. Parece que os problemas desaparecem. E neste momento, jogar voleibol e jogar voleibol numa festa, é ótimo porque o grupo é extremamente unido. Já houve um momento da minha vida em que eu achava que o voleibol ia fazer o voleibol de vida. Mas percebi que não, que não podia ser. E a partir daí, acho que o voleibol é, sei lá, já faz, já, eu acho que já não consigo saber viver sem voleibol. Desde seis anos é muito tempo. Muito bem. É igual contigo, Tereza. Sim, acho que sim, acho que já não sei o que é organizar um dia sem o voleibol. Acho que, sim, basicamente toda a nossa vida teve o voleibol presente. Portanto, acho que o facto de ter 34 anos e de continuar a jogar, fala por si. É muito difícil de deixar. Muito bem. Diga-me uma coisa, vocês vieram para a festa, foram pioneiras nesta modalidade no clube, mas vocês conheciam o clube antes de chegarem cá? Tereza? Sim, de nome sim, porque como eu já disse, a minha mãe é professora de Educação Física e a minha mãe é professora de Educação Física aí na escola de Sama Med. Portanto, nós temos alguma ligação a Sama Med e conhecemos a parte do que se passa aí. Por isso, sim, nós já conhecíamos o Infesta de nome, nunca tínhamos convivido de perto, nem assistido a jogos, nem nada disso, mas sim, conhecíamos. E, portanto, o Infesta, como é que vocês encontraram este clube quando chegaram cá há cinco anos atrás? Mariana? Como é que nós encontramos? Como? Portanto, na altura, o Infesta estava a entrar com esta modalidade, não é? E, portanto, vocês acabavam por iniciar uma nova modalidade no clube. Sim, eu tenho que dizer que nós fomos extremamente bem recebidas no Infesta. Também pensei que o vóleybol, como uma nova modalidade, nós fomos um... Vai, nós também viemos muitas pessoas conhecidas jogar na mesma equipa. Fomos bem recebidas e nós iniciamos na Terceira Divisão, como também já foi dito, e nós iniciamos de forma ainda mais amadora do que o que nós jogamos agora. Porque nós iniciamos sem treinador. Era a Sara, que, apesar de ser a nossa treinadora, ela também era atleta. Ela também jogava, o que é muito complicado, orientar e jogar. Uma pessoa não tem noção do que se passa dentro do campo quando está lá a jogar. É muito mais fácil do que agora. Por isso, nós encontramos um clube local, um clube com algumas dificuldades, mas que ainda assim nos recebeu bem e que fez tudo para que o vóleybol fosse caminhando. Sim, e caminhou bem logo na primeira época, com um título regional e depois um título nacional da Terceira Divisão. É isso, Tereza. Foi esse o melhor momento que vocês tiveram na vossa carreira? Na minha foi, de certeza. Corroboras da mesma opinião, Mariana. Foi um ano brutal, o ano em que nós... Sim, foi um ótimo momento. Foi um ótimo momento. Muito bem. Durante estes anos que vocês têm de vóleybol, já tiveram algum jogo que vos tivesse marcado de forma positiva? Mariana. De forma positiva? Sim, durante estes anos todos vocês já fizeram centenas de jogos, com certeza. Se houve algum jogo, não, não quer dizer que seja uma infesta, mas noutros clubes por onde vocês passaram. É assim, eu acho que os jogos que dão mais vontade de jogar são aqueles jogos que se calhar têm mais importância. Ou então contra aquelas equipas que dão mais luta ou que nós nos conseguimos bater melhor. E acho que durante estes anos todos que eu jogo o vóleybol tive algum ontem. Não infesta e fora. Adeus. Agora especificar um é muito difícil. Muito bem. Não tens assim um jogo em que tenhas marcado mais pontos que o normal, por exemplo, e que te faça recordar esse jogo? Não, não, não. Muito bem. E tu, Tereza? Assim, pela positiva, eu lembro-me muito bem do último jogo que nós fizemos na fase final do ano em que nós fomos campeãs. O jogo que nós fizemos contra algum marco cultural. E principalmente no último set, porque nós estávamos com uma vantagem gigante em relação a elas. E depois o set parecia que não queria fechar e falhava uma e falhava outra e falhava outra. E depois começava a desesperar e a margem começava a encurtar. E depois, pronto, lá está. Acho que esse set marcou-me imenso e o facto de ter conseguido ser eu a fechar o set foi, acho que foi o jogo que eu mais me lembro pela positiva. Muito bem. Eu vou pôr aqui um comentário online, vocês se quiserem responder. É para a Mariana. Elas dizem, olha, na minha equipe elas dizem que eu sou um bocadinho indisciplinada. Elas achavam que eu me ia cortar mal na entrevista. E também ia ser indisciplinada. Mas eu já lhes disse que uma coisa é o calor do jogo. É uma pessoa que vai ser disparados a jogar. E outra coisa é uma pessoa que vai ter uma entrevista e ser séria. E esse comentário em particular foi um jogo precisamente contra o Gayfans. Nós no Infesta contra o Gayfans. Em casa do Gayfans. Em que eu acho que a arbitragem esteve particularmente mal. Foi um jogo em que a arbitragem esteve particularmente mal. Foi a época passada, se não me engano. E não achei, e acho que mais gente da minha equipa concordou, que nos tiraram uma série de pontos seguidos. E basicamente o que eu fiz foi baixar as olheiras e dizer que assim não valia a pena. Muito bem. E até que as penso que seja a três e meter as mãos à cabeça. Elas dizem que eu não posso pôr as mãos aqui, que é sinal que estou muito nervosa e que está tudo acabado. E que tenho que ficar quietinha no meu canto. Muito bem. Eu tenho aqui o comentário do Sr. Joaquim Souza, que é um elemento da Comissão Administrativa. Peço que não seja para vocês. Olá, Sofia. A Mariana disse que a Sofia ainda joga. Espero que não saia. Cumprimentos. Não sei se vocês sabem de quem se trata. A Sofia, que continua conosco. Está conosco desde o início? Sim, ela também teve, em parte, responsabilidade no projeto em si de trazer o vôleibol para a Enfesta. E faz falta. Ela é, sim, uma grande líder para a equipa. E a Sofia, como já chegou lá? Teresa, fala da entrevista em Alvalade. Não tenho muito a dizer. Foi péssima. Foi a entrevista péssima. Foi a minha primeira entrevista. Foi a flash interview no final do jogo que nós fizemos no Sporting. E, na altura, eu fiquei como capita porque a Mariana estava magoada. E tive que falar sem saber muito bem o que é que havia de dizer. Principalmente porque foi o pior jogo da nossa vida. Mas vocês jogaram com o Sporting e também jogaram com o Benfica este ano. Este ano jogaram com o Benfica. O ano passado foi que o Sporting fez? Sim. O Sporting jogamos no ano passado. Entretanto, eles subiram à primeira. E este ano o Benfica veio da terceira para a segunda. E nós jogamos contra elas, sim. Como é que vocês conseguem explicar a diferença que existe, por exemplo, entre equipas como o Sporting e o Benfica, que também iniciaram recentemente esta modalidade no setor feminino, para, por exemplo, equipas como o Infesta, que têm muito menos condições e estão todas ali a jogar na mesma divisão? Teresa? Acho que não é absolutamente comparável. Esses clubes são clubes com uma estrutura completamente diferente e com um suporte financeiro completamente diferente. Nós temos que treinar... Elas acabam por ser profissionais e nós não somos profissionais. Nós fazemos isto por gosto, porque gostamos de vôleibol, porque gostamos do grupo, porque gostamos de estar lá todas juntas, elas não fazem isso por estes motivos. E por isso mesmo, depois também têm um background, tem toda uma organização diferente daquela que nós temos. As instalações que o Sporting e o Benfica têm são... Nós, com o balneário deles, já fazíamos a festa. És a mesma opinião, Mariana. Sim, sem dúvida. São clubes que não dá para comparar. A estrutura e o suporte financeiro são outros. Muitas das jogadoras são internacionais. Eles têm as jogadoras internacionais. Que fazem isto. Elas são profissionais. Elas vêm para cá para jogar vôleibol. Por isso, não dá para comparar. Nós todas ou trabalhamos ou estudamos. Porque quem não trabalha lá na equipa estuda. E os nossos treinos são tardíssimos, por exemplo. Pelo motivo que muitas vezes nós não conseguimos estar mais cedo nos treinos. Ou seja, isto é o dia todo a trabalhar ou a estudar. Chegar às nove da noite, quando é às nove. Porque às vezes ainda é mais tarde. Que é essa parte que nós não gostamos muito. Mas vamos treinar. O nosso treino é de uma hora e meia. E parece que não é cansativo. Nesses clubes isso não acontece. Elas treinam, não sei, das seis às oito. Das cinco às sete. Muitas vezes bidiários. Fazem musculação. Têm outro tipo de condições e preparação física que nós não temos. Como é que vocês, por exemplo, que são atletas amadoras. Que agora acabaram de o decifrar. Vão para esses jogos sabendo de antemão que do outro lado vai estar uma equipa profissional. Como é que vocês mentalmente se preparam? Eu acho que esses são os jogos que dão mais gosto de jogar. Porque nós não temos... Como são níveis diferentes, nós não temos nada a provar. Elas têm que provar o quanto são melhores do que nós. E, portanto, acho que são aqueles jogos que... Eu, pelo menos, falo por mim. São jogos que me dão mais gosto e mais gozo fazer. Mas sempre com o pensamento na vitória. Temos que nos superar também nesses jogos. Sim. Sempre com o pensamento na vitória. Sempre com a possibilidade de vencer. É isso, Mariana? Sempre com a possibilidade de vencer. Até porque, falando deste ano, no jogo que nós tivemos com o Benfica, o último jogo que nós fomos jogar lá à luz, nós tivemos uma boa prestação. Eu acho que os nossos setos foram bastante equilibrados. E, apesar de tudo, é como a minha irmã diz, jogar num pavilhão daqueles cheio de adeptos que vão lá para ver o Benfica. E nós conseguimos bater-nos 25, 20, 22, não sei. Mas nós ficamos muito perto. Eu acho... Eu não sei se eu estou a mentir. Eu espero que não. Mas eu acho que nós só ficamos um século mais rápido. Por isso, eu acho que... É um bom resultado. Acho que sim. Acho que sim. Vocês tocaram aí num ponto bastante interessante, que é o facto de serem amadoras e de treinarem muitas vezes à noite e às vezes às dez da noite. Como é que vocês conseguem conciliar o vosso trabalho durante o dia e depois terem a capacidade ainda física e mental para trabalhar, para treinar à noite? Terce. Assim, às vezes custa. Não vou dizer que não custa. E no inverno custa muito. Acredito. Mas acho que foi um bocadinho aquilo que nós dissemos no início. O vôleibol acaba por ser um bocado o escape daquilo que é para nós a responsabilidade do dia. E, portanto, acho que é uma forma de nós relaxarmos e de libertarmos energia e de darmos umas gargalhadas. E a verdade é que nós nunca saímos chateadas dos treinos e há sempre boa disposição e às vezes um problema que nós trazemos do dia e que achamos que é o fim do mundo, depois, puf, e passa e afinal não acontece nada. Tudo bem. Portanto, acho que isso são só coisas boas que nós trazemos dos treinos, apesar deles serem tardíssimos e às vezes passarmos um frio dos diabos e essas coisas todas. Tens a mesma opinião, Mariana? Sim, sim, claro. Acho que muitas vezes nós estamos à espera durante o dia que chega um momento para nós irmos treinar. Mas nem sempre é assim. Mais uma vez eu digo, nem sempre foi assim para mim, porque eu mudei de emprego. Eu, por exemplo, nos primeiros anos do Infesta, eu nem sempre conseguia treinar porque eu trabalhava até, fazia turnos. Então, eu nem sempre ia aos treinos. E neste momento ainda há, interessante, mudei de emprego, o meu horário ficou mais flexível e eu já consigo, já consigo estar presente em algum, mais treinos do que aqueles que eu estava no início. De qualquer forma, há gente que trabalha pequenos e é sempre uma dificuldade acrescida, não é? Mais uma vez, lá está. Nós somos amadoras, muitas trabalhamos e para além dos treinos serem tarde, muitas vezes nem estamos todas. Sim, é muito complicado conseguir fazer essa gestão, é isso. Vocês estão-me a dizer que trabalham. Têm trabalhado neste momento ou estão a trabalhar a partir de casa? Como é que estão a fazer com esta situação do Covid-19? Tereza? Eu estou em teletrabalho. Fala, Paulo. Fala, Mariana. Posso falar? Eu estou em teletrabalho, lá está. Eu trabalho num hospital privado, no Porto, numa unidade, em unidade em que o trabalho fechou. Por isso, neste momento, eu estou em casa, em teletrabalho, mas a minha irmã não. Então, Tereza, queres-nos contar esse dia-a-dia, a trabalhar nesta altura difícil das nossas vidas? Sim, trabalho numa farmácia, como já disseste, e sim, ainda estou a trabalhar. Não está a ser propriamente fácil. Tivemos que mudar muita coisa, tivemos que nos adaptar de várias formas. Inclusive, é para as pessoas que vêm à farmácia, as coisas também estão a ser mais difíceis. Mas, assim, tudo é possível. E tem sido, e está a correr bem, mas não há assim grandes sobressaltos. Como é que vocês estão a ver esta situação da pandemia, Tereza? Agora estou, assim, um bocadinho... Não é preocupada, mas expectante em relação ao que aí vem, porque, não sei, acho que a partir do momento em que começarem a libertar um bocadinho estas medidas restritivas, não sei até que ponto é que nós vamos ser capazes de encarar isso ainda com o cuidado que merece. Porque acho que as coisas têm que ser feitas com algum cuidado, a partir de agora. E, portanto, estou, assim, um bocadinho expectante para saber o que é que aí vem. Não sei, com um bocadinho de medo também. Vamos ver. Vocês são farmacêuticas, acabam de ser profissionais de saúde, não é? Como é que... Conseguem perceber se realmente isto é muito... Porque há muitas pessoas que dizem que isto não é tão grave como parece e tal, mas o que é certo é que é realmente grave. É isso, Maria? Sim, o que me parece é que é realmente grave. No início, se calhar, não foi dada a dúvida a atenção, porque isto começou bem antes de março de 2020. Se calhar, não foi dada a dúvida a atenção. E quando chegou cá à Europa e a Portugal, se calhar já começou a atingir dimensões que começam a assustar. Que é uma coisa grave, que é uma coisa... Porque há muitas pessoas que estão em risco, há muitas pessoas que acabam por ter sintomas graves, que precisam de cuidados intensivos, por isso que é grave não há dúvida. Como vai evoluir, vai levar o seu tempo, na minha opinião. Acho que nós temos de ser cautelosos. E o resto, nem os cientistas sabem, eu também não consigo. Pois é. Pois é. Meninas, antes de terminar, vocês já estão na casa dos 30 anos, embora muito ainda no início. O que é que vocês pensam fazer depois de terminar a carreira de vôleibol? Mariana? Pois é. Eu gosto muito de vôleibol. Gosto muito de jogar. E eu vejo-me assim a ter um... A jogar... Não sei. Assim como... Os veteranos. Só para não esquecer. Até como... Eu lembro-me bem que eu era miúda e ia aos encontros de veteranos da minha mãe e do meu pai. Por isso, eles tiveram bastantes encontros de veteranos. E eu não podia ficar em casa sozinha lá ainda. Por isso, eu vejo-me assim já com 50 anos, enquanto eu deixo. Muito bem, muito bem. Então, e tu, Tereza? Acho que é uma ideia gira, sim. Pensar na equipa daqui a uns 20 anos, considerando as mazelas e as dificuldades que nós já temos agora. Fazer um joio. Acho que era giro, sim. Mas eu gostava muito de experimentar ser treinadora. Já tinha falado com a Sara sobre isso. Ainda não se concretizou. Mas eu gostava muito de conseguir ter tempo para treinar, principalmente minis. Eu gostava muito de experimentar treinar uma equipa de minis. As minis são as mais pequeninas, não é? Sim. Mas porquê? Para alguma potência especial? Para crianças pequenininhas? Sim, porque eu acho que é mais fácil lidar com essa... Pelo menos para mim, para a minha irmã já não é assim. Ela tem que ser de forma diferente. Mas acho que é mais fácil lidar com elas. E depois porquê é aquela fase em que nós realmente podemos fazer a diferença na formação. E acho que eu pelo menos falo por mim. A minha época, o meu início, a minha formação marcou-me muito. E, portanto, acho que faz sentido para mim treinar os mais pequenos. Vocês acabam por ser duas referências da equipa de vôleibol feminina. Porque começaram e foram pioneiras nesta modalidade do clube. Portanto, com certeza que serão muito bem. Eu acho que elas não me acham uma referência. Peço desculpa interromper, mas eu acho que elas não me acham uma referência. Então porquê? Se perguntar nas outras... Não, só porque elas dizem que eu sou muito indisciplinada. Elas dizem que eu sou do menos uma referência. Muito bem, muito bem. Olhem, eu agradeço muito vocês estarem aqui este bocadinho connosco. Não sei se querem deixar uma mensagem para os infestaístas ou para o público em geral. Se quiserem, podem deixar. Mariana. Sim, vou aproveitar. Vou dizer para quando tudo voltar ao normal. Que apareçam nos nossos jogos de vôleibol. Principalmente os que são em casa. Porque é sempre um bom espetáculo. É uma modalidade. É a única modalidade feminina que o clube tem. Por isso, acho que é um incentivo. Muito bem. Tereza. Eu faço minhas as palavras da minha irmã. Eu faço elas as minhas palavras. Qualquer coisa assim. Mas concordo. Acho que sim. Acho que deveria... Acho que o tentar ver mais... Partilha entre as modalidades. Acho que sim. Acho que faz todo sentido. Muito bem. Muito obrigado por terem estado aí desse lado. Vou ter que deixar. Vou ter que deixar um beijinho para os meus colegas e equipe. Podes deixar. Podes deixar, Mariana e Tereza. Podem deixar. Deixinho, meu colega. E vejam lá. Se para a próxima não são vocês que aparecem aqui. Eu não prometo. Minhas são as palavras vossas. Eu não prometo porque... Eu nunca pensei que ao fazer este tipo de iniciativa que tivesse tanto sucesso. Que me tem tido. E tem tido muita gente a querer entrar nestes direitos. E é muito complicado para mim estar a conseguir encaixar toda a gente. De uma vez só. Por isso é que eu vos convidei às duas. Porque achei que além de serem irmãs, são duas representantes da equipa sénior e pioneiras mesmo na modalidade. E por isso é que eu achei interessante serem as duas aqui em direto. Eu é que agradeço a vossa presença aqui. E espero que se cuidem durante este tempo do Covid-19 enquanto o aluno desaparece. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Espero que tenham gostado desta meia hora que estivemos aqui à conversa com a Tereza e com a Mariana. Jogadoras da equipa sénior de vôleibol do Infesta. Os meus próximos dois convidados são o Pedro Ferreiro e o Ricardo Ramos. São dois dos atletas. São os capitães da equipa do handball sénior do Infesta. Vão estar aqui comigo amanhã em direto a partir das 19 horas neste canal. Já nos habituamos a estar aqui quase todos os dias. Espero que tenham gostado mais uma vez desta entrevista. Cuidem-se e muito boa noite. Obrigado por estarem desse lado.